Já trabalha há quanto tempo no Lourdinas? Há 20 anos. Há 20 anos e a sua função? Minha supervisão. Minha supervisão. Ela é supervisora. Eu estava na dúvida se era supervisora, por isso não perguntei. E é um trabalho fascinante, né, Anacir? Com certeza, Tessa. E hoje nos alegra muito porque a gente tem a nossa tradicional festa junina, né? E a Julina, né? É, Julina, você de julho, né? E é com muito carinho, orgulho e alegria que estamos aqui, convidando-nos a todos, né, a participar, a estar junto conosco hoje à noite a partir das 16 horas, né, um pouquinho da tarde. E saber da importância também que temos, que nos traz a cada dia a participação tão efetiva que a gente vê culturalmente em toda a região do país, né? Não só Minas, mas Nordeste, tudo. E isso é uma questão cultural e a gente quer permanecer isso. É, sempre priorizando o nosso folclore brasileiro tão lindo e tão regional, porque em cada região é diferente. Embora seja, né, as festas sejam, assim, como um todo... Com comidas típicas. Comidas típicas. Muita coisa gostosa. Eu sempre pergunto, vai ter quentão? Vai. Vai ter canjicão? Vai. Então eu vou. Vai ter minutoide, vai ter muita coisa gostosa. E vai ter muita dança, porque essa moçada está se preparando, né, com os seus trajes típicos, vai ser muito bom. Aliás, a gente tem imagens, daqui a pouco eu vou chamar as imagens do ano passado. Vamos conversar com o Marcelino Ribeiro, que ele é professor de artes no Colégio Lordinas e vem fazendo um trabalho também fascinante também, não é? Ô, Tessa, obrigado pelo fascinante, né? Porque eu tento ser diferente e fazer diferente, entendeu? E como a escola, ela tem a questão de inovar, nós estamos inovando. E esse ano, como sempre, a inovação fica por conta dos alunos. Os alunos estão fazendo o próprio show da festa. Então o evento está super diferente, os alunos estão muito empolgados e nós estamos aqui com o propósito de convidar todo mundo para participar. Da festa hoje. E quais as novidades esse ano da festa? Olha só, além das danças, nós temos um grupo que está sendo revelação. E a Ludmila, o Gustavo, o Rafael, são pessoas que estão empenhadas em fazer a diferença esse ano. Pois é, olha lá os meninos. A Ludmila, que tem uma voz linda e hoje vai se apresentar, né? Isso. É o Gustavo e o Rafael. E então o Rafael também toca no grupo. Baixista. Baixista. Ele hoje está abaixado, mas lá ele... É, mas lá ele vai ser baixista hoje. Então é um grupo legal, hein? Como é que é esse grupo? Então começou com... Eu chamei meu amigo para tocar com a gente, fazer aquela resenha toda, adolescente, vamos tocar, vamos fazer bagunça. E acabou que pegou. Hoje em dia a gente toca em barzinhos, a galera gosta bastante, a gente toca muito MPB. E o pessoal tem compartilhado bastante assim do nosso som, gostou bastante. Que coisa boa. E vocês então vão nos brindar com o número, né? E depois a gente volta ao assunto da festa de Julina, mostrando inclusive as imagens do ano passado. Vamos mostrar aí, galera. Vamos fazer um pouquinho de forró que vai rolar hoje à noite um pouquinho? Ela tem microfone. Esse microfone é para vocês que não falaram nada até agora. Nós vamos falar daqui a pouco. Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Mas chuva Eu peço que caia de velha Somole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Iô, 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 iô Iô, 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 iô Da manga rosa Quero gosto e som Melão maduro só por te joar Já vou te cava Teu olhar no tubo Beijo travoso de ambucajá Pele macia é carne de caju Saliva doce, doce mesmo é de Uruçu Linda morena fruta de vestemporão E caldo de canacaiana Vou te desfrutar Iô, 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 iô Morena troficana Quero teu sabor Iô, 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 iô Ai, morena troficana Eu quero teu sabor Iô, 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 iô Muito bem! Então a galera pode esperar logo mais? Pode sim, vai Queria convidar já a galera toda jovem aí Os adultos também Vamos curtir com a gente mais tarde Isso! E falam a partir das 16 horas Porque os pequenininhos do maternal Já vão mais cedo E se apresentam mais cedo Vamos mostrar um clipe que a gente tem Que é o Colégio Lurdinas Nós temos aí Da festa do ano passado Aí a gente vai comentando Aí estamos As mamães e os papais ficam Orgulhosíssimos, né? Tem mãe que chora Quando vê a criança Representando Hoje eu vou estar com uma avó Que só vai chorar Aí os pequenininhos Gente, quando você apresenta As mães faltam assim Arrancar os cabelos De tanta alegria E choram De emocionadas É muito interessante E mais interessante O trabalho dos professores Treinando essa turminha, né? E sempre eles escolhem um tema Cada turma com um tema Não é assim, Nassi? Sim, Tessa Este ano a gente está com o centenário Do Luiz Gonzaga E vários, não só dele Mas várias outras também Frevo Temos muitas outras novidades E danças diversificadas A minha edição gosta de puxar saco Olha lá A minha neta ali Aparecendo toda hora E isso não é coisa minha não, viu, gente? Ora Querer me agradar de qualquer jeito E ela não tem muito jeito não, sabe? O pior é isso Ai, ai Ela é um pouco tímida Então Mas é muito interessante Tudo que criança faz É sempre bonito Então Vamos reverenciar Luiz Gonzaga Que aliás No seu centenário A gente tem notado Como que as escolas Estão preparando Essa Essa grande homenagem, né? Pelo país Isso é muito bom É o país todo Como está comemorando O centenário de Luiz Gonzaga Que é um marco do folclore brasileiro também, né? Um marco do folclore Exatamente Ok, gente Pô Aí Ok Deveria ter mais imagens Mas danara colocar a minha neta lá Que isso Só ela Só deu ela Aí Se fosse a sua neta também Você ia pensar Ué, estão querendo me puxar o saco? Mas então Tudo pronto para Logo mais Não, tudo pronto Nós estamos aguardando Que todos Aproveitem Para conhecer As dependências da escola As pessoas que não conhecem Que é uma escola linda Tem um espaço físico maravilhoso, né? E a inovação É o nosso lema, né? A gente está sempre inovando Falando a língua dos alunos E fazendo com que Isso seja uma realidade presente Pois é Então parabéns a vocês Estaremos com vocês logo mais Se Deus quiser E desejando mais um sucesso Que essa edição seja A superior à do ano passado E que a do próximo ano Supere a desse ano Pode ser? Cada ano melhor E o papagaio já apareceu? Apareceu Apareceu, né? Arara Tinha subido Voltou Tem um espaço lindo Um viver É bem humanizado Esse espaço Aí onde as crianças Brincam E tem o seu recreio Lá no Colégio Lurdinas Eu digo muito Eu digo muito, Tessa Só um nitinho Que nós somos assim A gente acredita Que é continuidade Da família E a escola A gente não tem mais um Ele é único Ele é o aluno Ele é a criança Por nome Então isso faz um diferencial No Colégio Lurdinas É tanto que nos dias Que não tem aula Os alunos querem ir Eles querem estar lá na escola Pensem bem Isso é ótimo Então nós convidamos aí A todos que não deixem De participar junto conosco Dessa festa Que nós preparamos Com tanto carinho, né? Com tanto carinho Com muito empenho Com muito esmero Para todos vocês estarem lá hoje Um abraço para a irmã Do Bom Conselho Que é uma pessoa Das mais participativas Que eu conheço Ela é uma jovem Ela tem jovialidade Para ensinar Para esbanjar E essa é a grande verdade E uma grande sabedoria, né? É verdade Não, não só A irmã Alessandra também Também A irmã Alessandra Veio para somar O grupo, né? O grupo veio para somar Ok Então, sucesso aí para vocês Obrigada E nesse momento Eu quero convidá-los E tem áudio Para vocês conhecerem O lateamento Filadélfia Que é lá em Mantena Estivemos em Mantena Gente, cerca de 70 mil pessoas Foram aplaudir o Gustavo Lima E eu entrevistei De uma simpatia Uma humildade Vejo que a fama Às vezes não sobe a cabeça Desses popstars Alguns sim Outros não Então vamos chamar E daí depois Vamos para o intervalo E a gente volta já Com a inauguração Do espaço Pousada da Maison E também a presença Da APAI Hoje aqui em nosso programa Para convidar Para mais uma festa Julina Que vai acontecer No decorrer da semana Então vamos ao Loteamento Filadélfia Alô pessoal Aqui é o Ataíde E aqui é o Alexandre Olha, nós estamos aqui Com o nosso amigo Paulo Mariano No melhor empreendimento Imobiliário da região Loteamento Filadélfia Oferece infraestrutura completa E lotes de quase 300 metros quadrados E não é só isso não No Filadélfia Você encontra casas novinhas E aí